Pedido da McLaren, negado, ITL3. Vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, entre pelo link na descrição, tem novos modelos, tem moletons, tem polo também. Você consegue desconto e frete grátis com o cupom RessacaF1 ou RessacaMotor, então entra aí na descrição. E tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, os melhores games você encontra lá com os melhores preços. Então entra pelo link na descrição que você ainda ajuda o canal. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Antes de falar efetivamente do TL3, nós temos o caso McLaren. Eu falei para vocês que ontem mesmo ia dar resposta, mas a resposta da Fórmula 1 demorou muito tempo para sair. Você vai ver os principais portais postando isso bem tarde da noite, então deixei para comentar hoje nesse vídeo do TL3. Basicamente a FIA recusou o pedido da McLaren, que na verdade foi dividido em partes. E no final das contas a parte inicial desse processo, que era um novo elemento, foi caracterizado na verdade como não sendo um novo elemento, que é uma parte do regulamento que a McLaren apresentou para poder apresentar como discordante. Se fosse aprovado aí sim, a McLaren teria o restante do seu processo verificado, falando que o Norris estava à frente, mostrando as onboards e tudo mais. Então, como foi rejeitado logo no início, todas as provas, tudo aquilo que a McLaren juntou acreditando ser relevante, não vale mais. Eu já tinha falado para vocês que provavelmente seria rejeitado mesmo, era o normal, era o esperado. Por quê? A McLaren não devia estar com grandes esperanças, ela só queria fazer uma pressão, muito provavelmente. Isso porque vários pilotos ao longo do final de semana têm falado que as regras não são muito legais, por vezes elas se contradizem, inclusive você tem pontos do artigo que vão contra as diretrizes e assim por diante. E por isso geram confusões, inclusive você teve o Tsunoda falando que querem que pilotem como um IA, porque você tem que pensar em tanta coisa, ah, eu estou cinco centímetros para frente, para trás, ai meu Deus, eu não posso tocar aqui, não posso fazer aquilo. O Sainz também foi crítico em relação a isso, falando que ele não estava nem pensando na sprint dos Estados Unidos, se estava dentro da regra ou não, ele só estava sendo agressivo e isso gerou entretenimento para a gente, né? Nós vimos uma bela corrida do Sainz naquela ocasião. Então os pilotos começaram a fazer esse grupinho de, olha, não está legal, não dá para a gente ficar correndo de Fórmula 1 pensando nesse um milhão de coisas que vocês querem que a gente pense, portanto é necessário mudar. E a McLaren fez essa pressão, provavelmente para que tenha alguma mudança no regulamento e a FIA já declarou que vai sim mudar, pelo menos a forma com que ele está escrito. Então alguma mudança vai acontecer, alguma coisa vai ter de diferente no regulamento, vamos ver de 2025 em diante. Passando agora para o treino livre 2, olha só agora informações do treino livre 2, porque demora um pouquinho para sair, né? Nós temos aqui o top speed de cada equipe, Ferrari 352 chegando muito perto do que foi a Haas no passado, 351, né? No TL1. A Ferrari 352, a Haas e a Alpine no 1 e o mais lento sendo o Sauber junto da McLaren, para você ver que existem acertos diferentes para essa pista do México e essa velocidade máxima fatalmente é atingida no retão mesmo com o DRS. E pegando vácuo, carro vazio e tal, talvez chegue a uns 360 na corrida, vamos ver se isso vai acontecer pegando vácuo, aquela coisa toda, aquela história toda. Mas está aí o top speed, você vê que a Red Bull está ali no meio mais ou menos junto da Aston e também nós não sabemos combustível e também não sabemos acerto de cada equipe, isso é importante frisar porque faz diferença no comparativo. E temos as informações de setores, que também são muito importantes. Eu mostrei para vocês que no TL1 o Sainz estava muito bem nos seus setores e agora ele continua indo bem. Você vê que no primeiro setor ele é o mais rápido junto do Leclerc, a Ferrari muito forte no primeiro setor, ali na velocidade máxima que mostramos agora. No segundo setor você já tem o Piastra indo bem com o Tsunoda. Olha o Tsunoda nos dois primeiros setores andando muito forte, Tsunoda realmente apresentando uma performance que pode ser um indicativo de um bom grande prêmio para a Vicarbon. E aí você já tem as Ferraris um pouquinho mais para trás em relação aos ponteiros. E no terceiro setor a McLaren dominando com seus dois carros e a Ferrari com o Sainz vindo logo atrás. Então pelo menos nos treinos livres o Carlos Sainz está apresentando um ritmo legal, uma performance legal até o momento. Vamos ver se durante qualia e corrida ele mantém essa performance e também como é que vai estar McLaren na velocidade máxima, eles estão escondendo o jogo, não estão. O que está acontecendo nessa brincadeira? Nós vamos também ter que esperar para ver para tirar alguma conclusão. Mas você já vê que no terceiro setor o Tsunoda fica bem mais para trás. Tudo bem, ele ainda está na parte de cima do pessoal, mas já ficou um pouco mais para trás e você vê que o Bottas está muito rápido no primeiro e no terceiro. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, eu acho que é mais configuração mesmo e combustível porque o Bottas provavelmente vai largar mais atrás. A não ser que a Sauber surpreenda muito nesse grande prêmio que pela lógica não deve acontecer, vamos ter que esperar para ver. Então os dados do TL2 que nós temos são esses, por que não tem aqui dado de corrida, de long run? Pelo simples fato que o horário do TL2 foi muito longe do que vai ser o horário da corrida, as equipes não focaram tanto assim nos long runs. Vamos ver se no TL3 agora eles apresentam dados mais concretos. Eu não vou mostrar nesse vídeo porque é necessário ter os dados mais para frente. Falando agora mais especificamente do TL3, foi uma sessão bem mais normal do que foram os TELs 1 e 2 e tivemos simulação de qualifying também. Então se tiver dado de corrida, eu vou trazer para vocês posteriormente, a gente teve uma simulação de qualifying que é basicamente o que você está vendo na sua tela agora, o resultado final. Com as duas McLaren sendo mais rápidas, o Sainz vindo 3 décimos atrás, depois você tem Verstappen, Hamilton, Leclerc, Tissunuda, Russell, Magnussen e Lawson fechando os 10 primeiros. Quais são as coisas que devem ter alguma alteração? O Leclerc deve andar um pouquinho mais à frente no quali por si só. O Verstappen é uma incógnita, a gente não sabe por que ele está vindo de recuperação de problema no motor, etc. O Pérez, eu não sei se ele vai melhorar não, porque está bem para trás, mas ele errou na volta dele que ele vinha para melhorar. E você tem basicamente as McLaren sendo favoritas para o qualifying. A Ferrari ainda me parece muito forte no ritmo de corrida, mas é óbvio que a gente tem que esperar a sessão para compreender, ver se realmente é isso que vai acontecer. O importante é, a Red Bull não parece estar tendo um final de semana muito bom e isso pode sim gerar um abandono para o Verstappen, já que ele está reclamando bastante de freio, reclamando de motor, toda hora ele está reclamando de alguma coisa. E essas reclamações podem gerar um abandono, claro, não a reclamação em si, mas significa que pode ter algo errado com o carro, que pode vir a abandonar. E um abandono nessa altura do campeonato pode significar para Leclerc e Norris uma oportunidade única de aproveitar e descontar muitos pontos de uma vez. Então nessa brincadeira toda, nós podemos sim ter um grande prêmio do México fundamental para o campeonato. Agora, se o Verstappen não abandonar, eu quero ver aonde ele vai estar andando, porque num primeiro momento, me aparenta que essa Red Bull está andando atrás das duas McLarens e das duas Ferraris. Ou seja, o Verstappen no momento seria quinto. Isso também não contando a Mercedes na equação, porque a Mercedes é uma incógnita também, né? A gente nunca sabe o que esperar, se a temperatura cai, eles andam melhor, aí o carro funciona de um jeito, funciona de outro, um carro está com upgrade, o outro não está, e aí corre melhor, corre pior, vira aquela confusão. A única coisa que nós temos ciência é que o grande prêmio do México promete ser bem animado. Qualify em mais tarde, nós vamos tirar algumas dúvidas, mas eu apostaria no Lando Norris ou no Oscar Piastre para uma pole position, falando nesse primeiro momento. Se tiver dado de long run, eu trago para vocês no vídeo do Qualy, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor e entrar no nosso canal de cortes também. Um grande abraço, valeu e falou!